Vou conversar com o secretário de esportes de Indaiatuba, Marquinhos. Nós vamos fazer um balanço sobre a Secretaria Municipal de Esportes neste ano de 2021. Bom dia, Marquinhos. Seja bem-vindo novamente à Rádio Jornal. Bom dia, Ju. Bom dia a todos aí. Para mim é um momento de muita felicidade estar novamente aqui com vocês, para poder falar um pouco do esporte. E o esporte esse ano em Indaiatuba? Qual o balanço que você faz aí desse ano no esporte da cidade? Apesar da pandemia, Ju, eu posso dizer para você que foi um ano positivo, porque nós trabalhamos muito, a coordenação e novos projetos. Podemos destacar aqui principalmente o projeto Vencer, que foi um projeto a pedido do nosso prefeito Gaspar, que nós pudéssemos, junto com a Secretaria da Saúde, junto com a Uniduc lá, fazer uma parceria para que pudesse trazer essas pessoas que tiveram sequelas perante ao Covid aí, e hoje são tratadas dentro dos núcleos esportivos do esporte. Acho que foi um grande passo aí do esporte, né? Atendendo o pedido do nosso prefeito Gaspar. Esse apoio à saúde foi feito pela Secretaria de Esportes, por servidores da área de esportes. Como foi esse projeto, Marquinhos? Essas pessoas que tiveram Covid, que felizmente venceram a doença e estão na recuperação, continuam em atendimento? Sim, continuam em atendimento por uma escolha deles, Jô, porque gostaram tanto, né? Vieram para o programa que as pessoas não vêm com tanta confiança, porque vêm com uma tristeza, né? Vêm com umas sequelas, como eu deixei bem claro aqui, né? Mas quando eles chegam, eles são bem acolhidos pelos profissionais de educação física, os professores capacitados, preparados, né? Uma equipe pronta para poder colher eles, né? E acho que isso é o segredo, né? Acho que é a gestão fina, né? É se preocupar e atender o município da melhor maneira possível. E hoje temos bastante alunos que vieram para o projeto que permaneceram agora dentro do programa Lazer. Esse programa é Vencer, que você falou, que foi um programa municipal de reabilitação muscular e cardiorrespiratório, né? Para pacientes que venceram a Covid-19. Mais ou menos quantas pessoas estão sendo atendidas nesse programa? Hoje já são 75 pessoas, né? É facultativo, as pessoas não são obrigadas a permanecer no programa, né? Mas eles, como eu falei para você, hoje 50 permanecem no programa, junto, incluído no projeto Lazer, né? Que atende aí as idades de 15 até 100 anos de idade. E eles continuam? Continuam. Até vencer todas essas sequelas e poderão continuar na questão do atendimento do esporte? Essa é a proposta, né? Não era apenas atender eles no projeto Vencer, né? E sim que eles continuassem fazendo atividades físicas, né? Por bem-estar da saúde deles. Em relação às aulas da Secretaria de Esportes, por conta da pandemia no passado, a área de esportes foi uma das áreas aí mais atingidas, porque academias fecharam, né? Locais de esportes públicos também tiveram que fechar. E como foi este ano em relação às aulas oferecidas pela Secretaria de Esportes? Eu quero aqui parabenizar, viu, João, a minha equipe lá, a Cris do Lazer, né? Ao professor Zé Maria, do Esporte Cidadão, onde nós fizemos as aulas online, né? E graças a Deus foi muito bem acolhido pelos munícipes que gostaram da nossa proposta e ainda continua, tá? Hoje já voltou às aulas presenciais, né? Mas ainda tem online, porque aqueles que não querem voltar nesse momento é facultativo. Então as pessoas continuam nesse atendimento, não pararam de fazer o esporte. Perfeitamente. Em relação aos locais de esporte aqui de Indaiatuba, neste ano foi possível fazer reformas, construir novos locais? Como foi essa questão de investimentos para reformas e novos pontos? Perfeitamente. Isso aí é bacana destacar que nós mexemos muito, né? Junto com a equipe da nossa manutenção, com parceria com outra secretaria, né? Que nos ajudaram, que deixaram os nossos núcleos aí todos preparados, prontos, né? Eu não digo para a retomada de 2022, porque já retomamos em 2021, né? Mas os núcleos já estão em condições para poder receber a população da melhor maneira possível. Vocês fizeram essa retomada de esportes presenciais, aí após essa possibilidade de reabertura desses locais pelo governo do estado de São Paulo. Todas as modalidades voltaram? Qual o balanço que você faz desse retorno do esporte nas atividades aqui em Indaiatuba? Todas as modalidades, falando do competitivo um pouquinho, Jô, né? Nem todas as modalidades voltaram, né? Por critério de algumas federações, algumas confederações, né? Mas eu posso dizer para você que 80% das modalidades já voltaram, né? A participar aí diretamente com o competitivo, né? Em relação ao retorno total, por exemplo, o centro esportivo está cedido para a Secretaria de Saúde por conta dessa vacinação aqui na cidade, desse esforço para a vacinação da população. Como que você analisa nesse balanço o atendimento feito aí entre Secretaria de Esportes e Secretaria de Saúde neste ano de 2021 em relação à Covid-19? Eu quero parabenizar toda a equipe, né? Todos os profissionais de educação física, guarda-vidas, coordenadores, acho que no modo geral, né? Os funcionários da Secretaria de Esporte que na realidade começaram em julho de 2020, Jô, né? E agora, no final, no comecinho de outubro, a gente fez praticamente a última gestão, né? Perante a Secretaria da Saúde. Foi um sucesso. Isso também não era possível se a gente não tivesse um bom entendimento entre secretarias, né? Tanto o esporte como a saúde aí. E o segredo foi realmente a entrega dos profissionais, né? O prefeito Gaspar sempre bate nessa tecla que a gente precisa fazer uma gestão fina no atendimento. A saúde, graças a Deus, já tem uma equipe muito competente, né? Mas o esporte veio pra dar uma cara nova, fazer uma diferença lá. E realmente o munícipe sentiu essa energia positiva, né? Porque os professores já estão no dia a dia, né? A gente fala no bom sentido, no chão de quadra, né? Fazendo aquele atendimento fino no atendimento. Então, eles vieram pra apoiar nesse momento de Covid-19 pra fazer a diferença aí nesse governo do nosso prefeito Gaspar. Você citou até esse esforço entre as duas secretarias. Teve até um evento que chamou o Pódium da Vida pra homenagear esses funcionários envolvidos. Você citou a questão do Salva-Vidas, outros servidores também envolvidos. Como que foi esse Pódium da Vida? Acho que é um reconhecimento, né, Ju? Um reconhecimento por parte da Secretaria da Saúde, toda a equipe lá, que valorizaram, né, nesse momento a entrega, né, como eu deixei bem claro, né, da Secretaria de Esporte, né? Porque quando você coloca um profissional de educação física pra fazer uma função que ele tá acostumado todo dia, que é atender o jovem, o adulto ali, né? E eles foram pra linha de frente. Eu acho que isso foi o algo a mais. A gente fala cereja do bolo, né? O quanto eles, o que eu posso dizer, como eles abraçaram a causa, né? Então, acho que esse Pódio da Vida foi uma homenagem justa, né, merecida, que a saúde reconheceu que o esporte foi muito importante pra esse combate. E quem ganhou com isso foi a população, foi o nosso munícipe, né? Que sentiu aquela energia na linha de frente. Em relação a 2021, mesmo com esse período tão complicado, pandemia, começou a vacinação, os números das pessoas doentes, internadas e de óbitos, eles começaram a cair. E vocês conseguiram implementar novos projetos, mesmo nesse meio aí de cenário tão conturbado, Marquinhos? Sim, foi o momento que a gente conseguiu parar, poder programar, planejar, né? E muitas ações vão ter agora pra 2022, Jô. Tem muita coisa boa pra acontecer. Mas em relação a novos projetos que vocês conseguiram efetivar agora, você pode citar algum? É, acho que o programa Vencer foi um grande desafio nosso, que realmente tá aí, mostrando que tá funcionando, vingou, né? Claro, parceria com outras secretarias. Acho que esse foi o carro-chefe do ano de 2021, pensando mais na saúde, né? Do próximo aí, que foi uma coisa que chamou muito a atenção. Como eu falei, né? Eu vou destacar aqui que o prefeito Gaspar lhe pede que a gente se mexa, né? Não fique parado. Então, a equipe, a coordenação trabalhou muito pra que isso acontecesse. E depois, né, quando começaram a diminuir esses números de COVID, de internações, os casos mais graves aqui na cidade, a Secretaria de Esportes voltou pra esse atendimento presencial, claro, com toda... respeitando aí aos decretos do Estado. E vocês começaram aulas novas, implementaram aulas novas aqui na Secretaria de Esportes pro público. Quais foram essas aulas? Ó, eu queria destacar a esgrima, né? Que é uma modalidade que começou no início da pandemia, né? Antes de começar a pandemia em 2020, e a gente não pôde colocar em prática, né? E agora, nessa retomada, a esgrima tá fazendo a diferença. Já com um número muito grande de atendimentos, né? As pessoas compraram a ideia, os jovens aí, que a gente, o foco da Secretaria de Esporte, Ju, é fortalecer as modalidades esportivas, né? Não apenas trabalhar em duas, três modalidades, de mostrar que Indaiatuba é a cidade do esporte, né? E também criamos aí o projeto pro skate, tá? Que é bacana destacar, que a gente reformou a pista, deixou a pista em condição pra atender os munícipes aí. E hoje temos escolinhas, né? Pras crianças e pros jovens, né? De seis aos quinze anos, duas vezes por semana, né? Acho que também foi um projeto bacana aí que a Secretaria lançou pra atender a população. O skate, aulas às segundas e quartas-feiras, na pista de skate do Parque Ecológico. O público recepcionou bem essa nova modalidade? Foi muito bem-vindo, né? É que assim, a gente colocou realmente professores, né? Da modalidade, né? Quero aqui destacar o Claudio Meirelles, conhecido como Cobra, né? Que tá à frente, coordenando esse projeto lá da Escolinha. O professor Felipe também, né? E o professor Giovanni, né? Que é da Secretaria, que é o Profissional de Educação Física, que faz toda a gestão ali junto, né? Nós começamos com uma turma de setenta crianças na primeira semana, já com uma lista de espera de mais setenta. Então, isso mostra que realmente é uma modalidade que despertou o interesse de muita gente, das crianças, dos jovens. E agora já estamos atendendo essa outra demanda, né? Então, hoje não tem lista de espera. Graças a Deus, estamos atendendo todos aqueles que procuram a prática do esporte radicais. A Esgrima, ela é onde, aqui em Daeto, onde é a prática? Ela acontece no Ginásio Municipal de Esporte, né? Nesse primeiro momento, às quartas-feiras, tá? No período da tarde, às quatorze horas, né? Até às dezesseis horas. Podendo ampliar também, tá? Por mais um segundo atendimento a partir do ano que vem. Agora, para o ano que vem. Nós estamos fazendo um balanço aí de dois mil e vinte e dois. Quais são aí os projetos previstos para esse próximo ano que já está começando, já está batendo na porta? O projeto é ampliar as vagas, né? De atendimento com inaugurações e mais três núcleos, Jô. Graças a Deus aí, nós vamos inaugurar um núcleo no Carlos Aldrovandi, tá? Já no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. Que vai atender a população lá com aulas de lazer, aulas de, no caso, natação, né? Atividade física para todas as idades, as crianças. Também o Campo Bonito, que é um ginásio novo, moderno, completo. Também vai atender aí tanto o esporte cidadão, juventura esportiva e lazer. E mais um complexo esportivo na CECAP. Então, você vê que realmente o esporte está respirando, né? Tem coisas boas. Acho que com a chegada desses ginásios, a gente consegue atender uma demanda maior da população. Esses três que você citou, já estão em construção? Já estão em fase de finalização, já está terminando, já, né? Para ser entregue agora no primeiro semestre de dois mil e vinte e dois. Vocês têm projetos para novas aberturas de inscrições para a área de esportes neste ano que já está quase chegando? É, agora a gente vai abrir as inscrições a partir de fevereiro, né? De dois mil e vinte e dois, né? Para a gente pegar um pouco do cenário de dois mil e vinte e um, para ver as modalidades que mais destacou, né? Para a gente ver, fazer um catado, né? Em um bom sentido aí, de ver qual a modalidade que a gente precisa ampliar ainda mais o atendimento. Em relação a grandes eventos esportivos, por conta da pandemia, muitos desses eventos, eles tiveram aí interrupções no mundo inteiro. Aqui em Dayatuba, vocês pretendem retomar isso? Qual é a previsão? Perfeitamente. Tem, eu quero até aproveitar esse momento importante aqui, destacar, Júlio, infelizmente foi cancelado alguns eventos esportivos do esporte dois mil e vinte e um, algumas corridas que aconteceram em espaço aberto, né? Em solos públicos, mas uma determinação aí do governador de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que proíbe, né? Eventos em praças abertas, né? Sem poder, sem ter um controle. Então, esses eventos provavelmente vai ser transferido para dois mil e vinte e dois, mas é muita coisa boa que acontece em dois mil e vinte e dois. Se eu falar para você aqui, a gente está comemorando agora trinta anos do Parque Ecológico, né? E a pasta do esporte, ela faz parte dessa comemoração, junto com a cultura, com outras secretarias, educação, né? É uma coisa muito boa que vai acontecer em dois mil e vinte e dois. Marquinhos, muita gente pergunta aí sobre essa questão dos esportes que são feitos no centro esportivo. Nós sabemos desse esforço que foi feito para vacinação da população. Esse ponto específico tem previsão de retorno para atendimento da população, natação, aulas de natação ali no local, hidroginástica e outras que aconteciam? Ju, a gente está esperando só um relatório final agora da Secretaria da Saúde, através da secretária Graziella, né? Junto com a sua equipe. O que nós combinamos é que a trinta e um de dezembro seria a data final, né? De entrega desse espaço, né? Retomando para o esporte. Então, a gente tem uma nova reunião agora, a partir do mês seguinte, agora para conversarmos de novo, para ver a partir de quando que vai estar à disposição esse núcleo. Mas acredito que vai estar liberado para a população a partir do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Em relação ao esporte competitivo, Marquinhos, qual o balanço que você faz aí dos atletas da cidade? Alguns voltando a competir, voltando a trazer títulos aqui para a cidade, conseguindo índices aí para campeonatos brasileiros. Foi bom dois mil e vinte e um para esse esporte? Em cima do que nós passamos, estamos passando, foi muito positivo. Foi muito positivo, porque nós temos hoje um coordenador lá, o Rafael, né? Que é um cara muito competente, muito preparado aí, que tem ficado muito de perto das modalidades, né? E o mais bacana de tudo isso é que nós não perdemos atletas para as cidades, né? Vizinhas. Então, mostra que Indaiatuba está no caminho certo, né? Que as pessoas entendem que Indaiatuba tem proposta para o esporte, né? E também não posso deixar de agradecer ao prefeito Gaspar, que investe no esporte. Então, acho que o atleta vê a cidade como um cenário do esporte positivamente. Tá certo, então. Eu conversei com o Marquinhos, que é secretário de esportes de Indaiatuba, fazendo esse balanço do ano de dois mil e vinte e um na pasta e também trazendo algumas perspectivas para dois mil e vinte e dois. Muito obrigada. Jo, eu quero agradecer a oportunidade nesse canal de comunicação tão importante da nossa cidade e região, né? E deixar meu abraço aqui a toda a equipe da Secretaria de Esporte e desejar aí para todo o nosso munícipe e a população de Indaiatuba um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo abençoado, com muita paz, muito amor, muita alegria e muita saúde para todos, que é mais importante, né? A emoção de ser a primeira rádio Jornal FM 107.1 Jornal FM 107.1 Jornal FM 107.1 Jornal FM 118.1 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 118.1 Jornal FM 118.1 118.1 Jornal FM 118.1 118.1 Jornal FM 118.1 Obrigado.